Fala galera do vídeo! Gostaria de assistir com vocês aqui Ficou com vocês Gostaria de assistir com vocês bastante likes Bora abrir o novo vídeo Vamos parar aqui Gente, hoje o dia está no quadro Mas é um pouquinho de sol Ficou com vocês Já já Gostaria de assistir com vocês Gostaria de assistir com vocês Então, segue nas redes sociais Segue a gente no Instagram Aperta no sininho Então, deixa muito lá Que vocês estão me seguindo E... Olha, agora Já tem superfície Já curto para aqui Então, depois de tudo Galera, eu vou sumprar Gente Então, galera, eu também vou sumpar Eu vou dar a ida lá Então, eu vou comer com uma nadada De mais um monte de like Falou! Tchau galera! Tchau galera! Beijo!